Hebreus 9, 27 e 28, e como os homens estão ordenados a morrerem uma vez, e depois disso o juízo, assim também que isso fez com essa uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam a sua mão. Que é o homem está ordenado a morrer uma única vez, e depois disso enfrentar um julgamento. E a pergunta que eu quero que você me responda com sinceridade é, se você morresse hoje, claro que não desejo isso para você, mas se acontecesse, você estaria preparado para ser julgado por Deus? Ainda não. Ainda não? Por que não? Muitas coisas erradas, né? Muitas coisas erradas? Obrigado. Júnior, você se considera uma boa pessoa? Como que uma boa pessoa pode não estar preparada? É difícil responder, deixa eu te falar por quê. É porque muitas vezes nos julgamos boas pessoas, comparados com outras pessoas. Mas será que segundo os padrões de Deus, você seria considerado uma boa pessoa? É, não. Acha que não? Não. Vou falar, então, alguns mandamentos, bem rápido. Você já mentiu alguma vez, Júnior? Já. Já. Uma pessoa que mente é chamada de quê? Mentiroso. Mentiroso. Como que o mentiroso pode ser uma característica de uma boa pessoa, segundo os padrões de Deus? É. Não pode, né? Então, se Deus fosse te julgar hoje, e você estivesse diante dEle para ser julgado, e Ele, sabendo de todos os seus pecados durante toda a sua vida, você acha que Ele te consideraria culpado ou inocente? Culpado, eu acho. Culpado, você acha que Deus ia te mandar para o céu ou para o inferno, Júnior? Para o inferno. Para o inferno. Isso não preocupa você, Júnior? Eu vou, eu estou na igreja, tem um minuto. Você está preocupado a respeito disso. Sua mãe é da igreja. Ela deve orar por você. Talvez a minha vinda aqui seja a resposta de oração da sua mãe. Mas você sabe o que Deus fez por você, para que você não fosse condenado ao inferno? Ou seja, para que você fosse salvo? Então, eu vou dar uma coisa aqui para você, que você vai compreender bem. Jesus Cristo morreu na cruz por você. Vou fazer uma ilustração com um tribunal. Já assistiu um tribunal na TV ou no fórum? Já viu como é? Imagine você sentado no banco dos réus, Júnior. E o juiz lê toda a tua acusação. E você sabe que cometeu todos aqueles delitos, aqueles crimes. E o juiz diz, Júnior, você tem duas opções. E você paga uma fiança de 50 milhões. E eu estou dando exemplo de um valor alto, porque a Bíblia diz que a nossa alma vale mais que o mundo todo. Ou você vai passar o resto da tua vida condenado e preso. Você teria 50 milhões para pagar numa fiança? Não. E aí levanta alguém do tribunal e diz, senhor juiz, eu amo muito o Júnior. Eu vendi tudo o que eu tinha. Eu vendi a minha própria vida. Está aqui, 50 milhões e coloca sobre a mesa do juiz. Isso seria uma boa notícia para você, Júnior? Seria. Você sabe quem fez isso por você? Foi exatamente o que Jesus fez por você. Deu a vida. Deu a sua vida no seu lugar. Então você saberia, Júnior, que foi livre da condenação? Não porque você mereceu a liberdade. Porque pelo contrário, o que você merecia era a condenação. Você foi livre por um ato de amor e de bondade de uma outra pessoa no seu lugar. E foi exatamente isso que Jesus fez. A Bíblia diz que ele levou sobre si, sobre ele, no caso, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, a reconciliação com Deus, estava sobre ele. Portanto, o que nós precisamos fazer? Nos arrepender do nosso pecado e confiar somente em Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor. E a Bíblia diz que ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou e hoje reina. Então nós temos que confiar a nossa vida a ele como Salvador e Senhor. Posso orar pela tua vida, Júnior? Pode. Senhor, obrigado pela vida do Júnior que parou para ouvir a tua palavra. Eu sou fraco, eu sou falho. Não é porque eu estou falando, mas eu espero a Deus que seja o teu Espírito Santo falando ao coração dele. Para que ele venha a se arrepender e confiar somente em Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu te peço isso no nome dele. Amém. Júnior, quando você vai se arrepender e confiar em Jesus como seu Salvador? Está na hora já. Já está na hora, não é? Você quer fazer isso agora, Júnior? Você consegue com as suas palavras fazer uma oração pedindo a Deus. Deus, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida. Eu me arrependo. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Você conseguiria fazer isso com as suas palavras, Júnior? Talvez agora não, mas um dia eu acho que sim. Talvez agora não, um dia eu acho que sim. E para mim eu acho que não está perto, né? Eu acho que esse mundo já deu, né? Já está perto disso acontecer, Júnior? Já está perto, não é isso que você disse? Então, Júnior, eu espero que Deus te dê uma oportunidade. Porque a gente não sabe qual será o dia de amanhã. E nós podemos morrer a qualquer momento. Então não espere o momento certo. Pode ser que nunca venha. Existem pessoas que estão no inferno hoje e que devem ter pensado, olha, eu vou ter tempo para me arrepender um dia. E a morte me veio cedo demais, rápido demais, e o plano deles não deu certo. Então não demore para tomar essa decisão, tá bom, Júnior? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou deixar um folheto com você, para que você reflita sobre a palavra de Deus. Fique com Deus, tá? Tchau. Tchau.